Ah não, peraí Pra mim já deu, pra mim já deu O maluco está aí A gente falou, duas pessoas falaram Eles colocaram Posso falar? Chico, te amo muito, mas não tem Nesse momento não tem Eu preservo pela minha imagem pública Tá queimado, tá queimado Eu preservo a minha imagem pública O meu trabalho é mais importante do que tudo Nesse caso não vai estar dando Próximo Carinha dele de filha da puta Carinha dele de galeto sato Carinha dele Tomou-lhe uma chuca Tomou-lhe uma chuca A minha mãe me ligou Ficou assim, como assim galeto sato Foi você que estava no banheiro, filha? Não Ela sabia muito bem da minha índole Mas ela ficou chocada galeto sato Isso é um lugar que eu frequento desde a minha terra Eu estava com ele um dia antes Eu estava com ele um dia antes Eu falei, aí a minha mãe falou assim Tá onde amor? Aqui vida, eu estou com os moleques aqui Estou tranquilão Tranquilão com os moleques Aí foto com o Chico Cara, no dia seguinte aparece Ficou e termina com a lisação do filho Eu falei amor Estou tranquilão amor Estou com os crias, estou com os crias Eu, Edmilitão Neymar Edmilitão Neymar Edmilitão Neymar Geralta aqui Geralta aqui Estou tranquila Estou com o Neymar Estou aqui suave Só filha da puta Quase acabou meu namoro Não estou brincando Quase acabou meu namoro Por causa desse filho da puta Mas eu posso falar Eu estava pegando um moleque Quando rolou essa porra toda Ele me mandava mensagem Olha esse merda aí Esse filho da puta Do Chico Não O moleque que eu estava pergunto Eu comecei a ficar com raiva de todos os homens Eu comecei a ficar Pô, é isso Mas isso é ciúme Não, mas vocês tem que pensar Homens que traem Publicamente Homens públicos que traem Que vocês geram problemas Em várias outras gerações Entendeu? Que a mulher já fica Já preparada Pra, porra Pra sair do soco Pô, mas quem está envolvido, mano Quem está perto ali Pô, perto do cara, mano E teve até outros franciscos Que tomaram também Tinha vários chicos marcando aí Não fui eu que trai não Tu acha que não sobrou Por papo nessa história não? O Chico ali Porra Tu acha que não sobrou O Chico Anísio tá puto Cara, pode falar Pensa uma coisa Essa merda Nem eu que Eu nem namoro Nem eu gosto de mulher Não, eu nem namoro Nem eu que não gosto de mulher Falando sério mesmo Agora tu não namora mais Eu não namoro Aí eu tava com a garota Ela terminou Eu falei assim Por causa dessa merda Esse Chico filho da puta Caralho, só dois minutos Seu merda Esse pau broxa Eu não sei Eu comecei a me escolher E ele 40 minutos Ele assim falando pra mim Pô, esse pau médio aí de merda Comecei a me... Eu falei, caralho Só por causa do Chico Moeda Ela falou Quem que é Chico Moeda? Quem falou que ele não tem o pau médio? Olha a piada É bem menor que a piada A piada aumentou A piada aumentou Minizinho que já tomou banho Aliás, a voz e sabe Eu já vi o pau de certeza Léo Lins tá livre Graças a Deus, hein Como assim? Justiça foi feita Tá livre? Foi, foi Mas vem aqui Vem aqui, Léo Lins Vamo pro próximo Benício de Autoro Não veio mais Por que o Benício, cara? Caralho Gente, eu não posso É o diretor do filme que eu lançou Não, o Murilo... Não, o Benício de Autoro Não, é o Benício de Autoro É o Benício de Autoro Até botou o Murilo de Benício Charme Então o que o Benício de Autoro tem Que ele traz o negócio? Ô, Carminha Porque ele é feio Não, ele não é feio Ele tem o charmezinho O Benício de Autoro não é feio Ele é feio, cara Ele parece que é um personagem Olha o sorriso ali, irmão Olha o sorriso ali, irmão O sorriso ali mata qualquer um E o Murilo de Benício também Show Pô, pera aí Seu diretor Ih, ah, botaram porque o Magal ficou falando Que era cover do Murilo de Benício Quando era mais novo Ele é, ele é Ele botou aquela trend Quatro personalidades que você parece Aí ele botou o maluco do The Boys Botou o Murilo de Benício E Vinicinho O Crash do Play 1 O Crash do Play 1 O Crash do Play 1 Vamos pro próximo Próximo, próximo Sem se babar Pô, mas eu erro Sem se babar Ah, Lebron James Nossa Que isso Aí, foi na automática Pai já, é Foda-se A.K.A. Comedy A.K.A. Comedy A.K.A. Comedy Tu é branco, comedy, seu merda Tu mora em Brasília, filha da puta Que porra é essa? Nossa, sim Por que que teve Por que que teve Por que que Rufy 999 Taylor Lauter Agora é Briljuice Que? Ah, deve ser um remake de alguma coisa Valen, tem uma paixão em você 20 reais, João Bravo Caso goste de um drogadinho Idiota do bem E corintiano Estou na sua bala Manda, manda mais 100 Que aí a gente Caralho É isso Caralho E obrigado pelos 5 membros Jeff também Boa, obrigada Ó, mil membros Vamos chegar a mil membros Vamos chegar a mil membros Toda vez que eu posso Vamos chegar a mil membros Dá membro aí O que, o que? Os caras falam Pô, sou apaixonado nela Manda mensagem nela Pô, família Que isso, gente Olha, tá sem like Os caras são apaixonados Pra engajar Não, não tô exagerando Tem um brother meu Tava doido pra vir aqui Eu nem chamei ele Porque ele falou Que ele é apaixonado em você Eu não tô zoando Minha live, então Mas eu sou zoada Eu sou a mina zoada Para de palhaçar Você é sex symbol do Rio de Janeiro Que isso, mulher Que tá de sacanagem, porra Você é sex symbol do Rio de Janeiro Não é sacanagem, não Tu acha que essa mulher é boba, rapaz Sou nada Sou nada Sou a maior comedora de cu de laranjeira Eu queria pedir de coração, galera Deixa o like agora Por favor É só clicar no likezinho Ajuda muito a gente, tá? Pela gente não Pela Vale Gente, deixa a porra do like, caralho Tá de sacanagem Canal, canal, canal Se inscreve no meu canal Valen Bandeira Por favor, se inscreve Agora deixa o like aqui nessa live, por favor Valen Nunca mais Fez com o Babu Meu irmão, até com o Pelé já fez vídeo Eu tô lá comendo merda Pão com merda Fez com o goleiro Bruno Pedrinho Matador Pedrinho Matador Eu sou feminista, amor Eu sou feminista Eu cobri a Copa Feminina Maior Copa Feminina da história 7 e 1 total Caralho, não me compromete não, porra Eu pedi de coração pra vocês Eu nunca peço nada pra vocês Sempre pede Eu fiz uma publizinha Eu fiz uma publizinha Pro Prime Video Do série nova do universo The Boys Gen V Vai no meu Instagram Deixa o likezinho E o comentáriozinho, por favor Igual fizeram do Charizard Pô, fizeram pra caralho, cara Me ajudou muito isso, sério Quando eu saí do programa Tinha 100 comentários Se puderem fazer isso, cara São 2.600 pessoas 100 pessoas Faz isso pelo Magal Na humildade, sabe por quê? É muito importante pra gente A gente trabalha com isso Então isso é uma coisa que volta Trabalha? É, isso volta em grana pra gente E faz a gente fazer mais coisas É, é isso aí E eu tô de mudança pro Rio Eu preciso de dinheiro Ele comprou o carro novo Tem idade que essa Que é bem caro, galera Comprou? Eu tô brincando E o Playstation 5 Ele comprou o Maleslou O Mentecross Eu vou curtir Tá com vacilo 2 ele Saio de São Paulo Pra me divertir Ainda tá falando da Maria Braga Pô, tem um quadro bom Pô, tem um quadro bom Que eu quero Tem um quadro bom Você vai sair do banheiro Esse é o quadro Esse é o quadro Esse é o quadro Totoro vai ao banheiro O programa tem 20 minutos Já tem meia hora Que eu tô aguentando Ó, vocês tão me zoando Mas o chat é legal Pedir like Deu 200 likes Já no vídeo, tá? Pô, pô É isso É... Totoro Se puder voltar bem rápido Eu vou fazer o mais rápido Mas fala do quadro A gente tem A gente sabe que você É do meio assim De... Pô, é... Ah, se... Pô, né... A gente sabe que você É do meio Blá, 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 blá Cheguei lá e pulei Fumei E a cupide Vamos fazer o choque primeiro Vamos fazer o choque primeiro Vamos o choquei Vamos o choquei Eu amo, galera O choquei Eu também amo ele Aprendi a amar Vamos pra primeira notícia Play, joga pra vencer Debate Você entra no banheiro E se depara com isso no vaso O que você faz? Achei beija sapo Beija sapo Uma vez já sapo Nova temporada O que você faz? É... É... Eu acho que eu filmo É, não tem como Tu não fazer outra coisa Eu filmo Eu dou um cagão na cabeça E sapo Porque ele nunca mais Ele nunca mais Vai entrar no esgoto Eu ligo pro certeiro Certeza? É sapo ou não é? Ô, primeiro que tu vai sentar Com um cururuzão desse Saindo da privada Não, ele faz o agachamento Você faz o agachamento Faço, eu faço De mulher fazer pipi A quantidade de vezes Que eu já fiz cocô Nessa brincadeira De cócoras Tu já fez o cocô Que você sobe Você sobe virado Para a privada Com os dois pés em cima Caralho E apoiado na descarga Assim e... Já fez? Não Nem eu, nem eu Nem eu Muito estranho Mas eu já fiz cocô Nessa de tipo Ah, vai no banheiro Que você não pode sentar Aí você fica no agachamento Eu sou boa disso Você ficou tipo Assim? Eu faço um cocô Mandando juts Eu faço um cocô Seu que eu tenho força Na coxa É coxa segura Eu faço um cocô Eu faço um cocô